Hoje, dia 29 de outubro, dia de São Narciso. Narciso nasceu provavelmente no ano 96. Sabe-se que ele não era judeu, mas não se sabe o local de seu nascimento. As principais lembranças que a história guardou desse santo, além de sua longevidade e lucidez extraordinárias, foram as de que ele era um homem humilde, penitente, austero, puro e simples. Sabe-se também que desde sua infância ele demonstrou grande amor a Jesus Cristo e quis dedicar toda a sua vida ao serviço de Deus. Por isso, aguardou a idade mínima para receber a ordenação sacerdotal. Como sacerdote, São Narciso realizou um trabalho notável dedicado aos doentes e pobres da cidade de Jerusalém. Esse trabalho foi tão intenso que os cristãos da cidade santa quiseram que ele assumisse a paróquia dedicada a São Tiago. Nessa paróquia, ele dedicou-se à caridade para com os necessitados e à evangelização. Nesta missão, ele arrebanhou multidões. Quando a Diocese de Jerusalém perdeu seu bispo, por volta do ano 186, os cristãos, em unanimidade, quiseram que São Narciso assumisse o comando da Diocese. Por isso, ele foi sagrado bispo de Jerusalém. Ele contava, então, com quase 100 anos de idade. Mesmo assim, a idade tão avançada não lhe pesou. Ao contrário, ele teve forças para governar a Diocese com firmeza por quase 16 anos. São Narciso governou na cidade de Jerusalém. Foi marcado por uma liderança decisiva e atuações marcantes, e, inclusive, vários milagres atestados por muitos. Uma de suas atuações mais importantes se deu num concílio realizado em Jerusalém, no qual foi decidido que a Páscoa dos Cristãos deveria ser celebrada num dia de domingo. A história de São Narciso está repleta de milagres e graças especiais alcançadas através da sua intercessão. Entre essas graças, conta-se que, na véspera de uma celebração da Páscoa, faltava o azeite na igreja. Por isso, não seria possível acender as velas, nem mesmo o sírio pascal para a celebração da Grande Vigília. Por isso, São Narciso rezou pedindo o auxílio de Deus. Tem em seu coração a inspiração de abençoar uma vasilha de água. Quando ele abençoou, a água foi transformada em azeite. Assim, as velas puderam ser acesas, e as celebrações vividas com fervor e intensidade. O final da vida de São Narciso teve uma marca trágica. Ele foi acusado injustamente por três indivíduos. Estes afirmaram que ouviram praticando atos ilícitos e fizeram juramentos. O primeiro disse que eu seja queimado vivo se estiver mentindo. O segundo disse que a lepra me devore se eu não estiver falando a verdade. E o terceiro afirmou que eu fique cego se não for verdade o que digo. São Narciso afirmou sua inocência e que perdoava seus acusadores. Mas depois da acusação, preferiu isolar-se no deserto. Pouco tempo depois, seus acusadores receberam o castigo tal qual tinham jurado. O primeiro morreu queimado no incêndio. O segundo tornou-se leproso e o terceiro, após ter chorado bastante diante dos cristãos, arrependido e confessando o crime cometido, ficou cego. O povo saiu em busca de São Narciso para que assumisse seu cargo. Porém, não o encontraram e pensaram que ele tivesse falecido e passaram a tratá-lo como santo. Por isso, outros três bispos assumiram em seu lugar. Alguns anos mais tarde, porém, eis que São Narciso a reapareceu. O povo o acolheu com grande alegria e surpresa e fez com que ele reassumisse suas funções. Os últimos relatos que existem sobre São Narciso encontram-se numa carta redigida por Santo Alexandre. Na carta, ele diz que São Narciso completou 116 anos de idade à frente da Diocese de Jerusalém e que terminou seus dias exortando para que todos se esforçassem para manter a concórdia. Ó Deus, que destes a São Narciso a graça da perseverança na fé e no amor, mesmo diante de calúnias e falsas acusações. Dai também a nós a graça de permanecermos firmes, mesmo nas dificuldades, e livrai-nos da calúnia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Narciso, rogai por nós.